A Escola de Formação de Professores e Humanidades deu boas-vindas aos alunos calouros bolsistas. Os 120 bolsistas calouros da Escola de Formação de Professores e Humanidades receberam as boas-vindas de toda a reitoria e da direção da EFPH. Eles também receberam informações sobre a identidade e a missão da PUC Goiás e do projeto pedagógico da escola. É importante também que eles conheçam e, de alguma forma, se apropriem do espaço formativo que a PUC Goiás tem a oferecer para eles. Não só na Escola de Formação, mas nas demais escolas, possibilidade de vínculos com redes pesquisadores de outras escolas, de temáticas, de áreas afins. Mas, portanto, também para que eles vão, aos poucos, aprendendo e dominando esse espaço para além do espaço físico, como possibilidades acadêmicas de formação que vão para além da sala de aula. Com a acolhida dos calouros, a Escola de Formação de Professores e Humanidades confirma a missão e a natureza comunitária da PUC Goiás de promover o ingresso e a permanência dos estudantes no ensino superior, como o caso da Camila e do João Gabriel. Ela está cursando pedagogia e ele história. Eu imaginei que chegaria onde eu cheguei, mesmo com bolsa ou não, é uma oportunidade única que eu vou agarrar e vou dar o meu melhor quando eu estiver lá dando aula para os meus alunos. Para você ter uma oportunidade para entrar em uma universidade, principalmente a PUC, é muito gratificante, é muito, a sucessão é muito boa. A Escola de Formação de Professores e Humanidades também preparou kits de boas-vindas aos alunos, que foram feitos com muito carinho. O projeto da própria PUC, a sua missão e identidade, tem na sua origem a questão filantrópica e a questão da bolsa ajuda a redimensionar esse lugar comunitário que a própria universidade tem.